A gente comentou aqui sobre o que o Sacha fez, como ele reagiu. A Gisele reagiu muito mal à provocação do Sacha de colocá-la no lixo. Mais uma vez, eu acho que pontos para ele. Porém, aquele fato dele jogar o card do Zelove fora ajudou a torcida do Zelove a ter um pouco mais de gás e também tem ajudado o fato do Yuri lá dentro estar dizendo o tempo inteiro durante o dia de hoje que o Zelove vai sair, que o Zelove vai sair. Então assim, torcida do Zelove obviamente empenhada para tentar mantê-lo. Não é uma certeza que ele fica. Já já a gente vai ver as enquetes. Aliás, já estamos com mais de 1.700 pessoas ao vivo nesse momento. Só quero pedir para a galera subir o like. Estamos a ponto de bater 822 mil inscritos. E já que você comentou que a Gisele bocejou e como o Ricardo Ventura tinha trazido na live comigo que ela tem esses tiques nervosos, né? Como quando ela está nervosa, né? Nas voltas de roça, ela boceja, ela come, ela sempre mexe a boca. E agora a gente fica prestando atenção, né? Bom, lógico. Depois que o Ventura cantou essa pedra, agora toda vez que a Gisele está nervosa, eu olho para a boca dela e sempre bate com a análise do Ventura. Que deu comentários do Sidney e na sequência o Albert rasgou o verbo contra Sidney. Zelove, Flora... Tem uma curiosidade. O Albert estava falando mal da Flora. Depois quando a Flora se juntou, ele estava falando mal de outros. Mas vamos ver primeiro o Sasha versus Albert que gerou polêmica lá na casa. Bora acompanhar. Aqui ninguém é amigo de ninguém, ninguém é pai de ninguém, ninguém é irmão de ninguém. Eu tenho amigos aqui, fiz amigos aqui. Eu conheço todo mundo há menos de 60 dias, entendeu? Então eu posso ter uma relação positiva, assim como eu me decepciono também. Tem pessoas que eu depositei a minha verdade e para mim não valeu a pena. Você está entendendo? E tem pessoas que eu tenho um embate e de repente tem uma relação positiva. O Gui eu acho um moleque sensacional. Nunca tive nada com ele. Não é por causa disso. Lógico, se ele estiver numa oposição minha, eu ia votar nele. Se você me conhece, você sabe que eu não tenho esse comportamento. Só que eu estava de saco cheio, como todo mundo ali. Estava um bololô, que era um briga de dois, que a casa inteira... Não era briga de dois, não. Ele que saiu que nem um maluco aqui chutando a porta e gritando para o ar. Mas, ô Sacha, eu não estou entrando nos méritos. Eu estou entrando na situação da casa. Quando é um comportamento do Zé, você não entra no mérito. Não, você não entendeu. Mas quando é um comportamento meu, eu entendo. Quando você sair, você vai entender. O dia que você sair, pode ser até na final, você vai entender a minha arquitetura de jogo, como funciona. Sacha, vocês são o meu embate. Aí quando eu pergunto... Ô Sacha, vocês são o meu embate, eu tenho que apontar o meu embate. Mas o Albert... Eu tenho que apontar o meu embate. Mas o Albert, o teu discurso é hipócrita. Aí você fica apontando a gente coisas que não têm nada a ver com você. Você não tem coisas muito piores acontecendo do lado de cá. E você não fala nada. Desculpa, é muita hipocrisia, irmão. É muita hipocrisia. Você falar que os bichinhos não têm nada a ver com isso. Eu fiquei fazendo o touro e ninguém vem me ajudar. Aí é o seguinte, Mônica Fonseca. O Albert está querendo fazer aquele negócio de tipo assim, o Sacha, né? Pô, mas você passava a mão na cabeça do Zé Love e tal. Eles estavam tendo uma DR, né? Uma DRzinha. Só que isso incomodou o Sidney. Porque as últimas posturas do Albert de conversar ontem na casinha da árvore com Gui Vieira, está afastado do seu antigo grupo, descendo a lenha no Zé Love, como a gente vai ver daqui a pouco. E o Sidney falou algo interessante. Antes de eu pedir só a sua opinião, peço licença. Bota o vídeo do Sidney, porque aí sim você vai poder comentar mais abalizada. Bota aí, já sobe o like, vamos ver e na sequência Mônica Fonseca vai rasgar o verbo. Vamos ver. Assim, qual é a necessidade? Porque esse papo começou com uma necessidade de se justificar algo, você concorda comigo? Porque se você fala, cara, segue tua vida, eu sigo a minha, cada um que sou cada qual. E assim, o que você pensa sobre mim, pouco me importa, a gente já sabe quem é quem aqui dentro. Então se existe esse tipo de conversa, é porque a gente sabe qual é o objetivo final, né? Você quer ficar numa boa com a pessoa que tá com o chapéu pra te mandar numa rocha. Eu não nasci ontem. O Sidney falou que não nasceu ontem, que o Albert tá fazendo esse meio de campo com o Sacha pra ficar bem com o fazendeiro. Qual a sua opinião? Bom, mas e aí? O Sidney não colocou ele na baia? O que o Sidney espera? Né? Assim, tanto o Albert quanto a Flor, os dois foram colocados na mira do mais votado da casa. E o próprio grupo já sabia, o Sidney já sabia que o Sacha seria o mais votado da casa. Eles já estão na sétima roça. Eles sabem como é que é a dinâmica. O mais votado da casa puxa alguém da baia. Podendo escolher entre vários moradores da baia, ele escolhe duas pessoas que estão com ele desde o início. Que é a Flor e o Albert. Ah, mas não sei o que, mas tô jogando junto. Desde o início, eles estão jogando junto. Me impressionou muito o Sidney ter puxado a Flor e não a Flora, que chegou ontem no grupo. Né? Então, assim, claro que fazer essa escolha é difícil. É difícil, mas ele poderia ter feito uma escolha muito melhor e não ter colocado dois aliados ali na mira de uma pessoa pra ser puxado da baia. Agora, o Sidney tá mordido. E na real, o que que eu penso? Que no dia da votação, no dia da votação da formação de roça, o Albert resolveu furar a bolha. Gente, foi isso que ele fez. Ele foi lá, pegou uma agulha e ó, pá, furou a bolha. Isso pode custar muito caro pro Albert, porque eu acho que ele ainda não tem uma torcida tão forte contra a Sasha e contra a Zelov. Mas alguém precisava fazer, ele teve coragem e foi lá e fez. E falou, tem mais 15 participantes na casa, eu tô cansado disso, não tem só duas pessoas jogando. Eu estou aqui e isso incomodou o Sidney, porque o Sidney se achava, sim, que o Sidney se considera um jogador superior aos demais. Superior, inclusive, ao Sasha. Quando alguém entra nesse páreo, dizendo, eu estou aqui, ele simplesmente deixou o Sidney em quarto lugar. O Sidney tava pensando numa corrida ali, né, de final, ele já escanteou o Sidney pra quarto lugar. Então, essa fidelidade que o Sidney tá esperando, primeiro, pra você pedir, pra você exigir, pra você esperar, você tem que dar. Ele não deu. Então, ele que não espera. Então, já vou fazer um contraponto seu, que é também um outro ponto de vista. Mas isso também não soa como muita trairagem do Albert, porque a gente vai ver alguns vídeos aqui. A essas alturas do campeonato? Ah. Acho que não. Porque, assim, eu penso o seguinte... Porque ele já vinha falando. Faz uns três dias que o Albert vem falando. Não, é, tem uns três, quatro dias. E na formação de Roça, ele furou a bolha, Cairo. Ele não disse, eu tô com o Love até o fim. Ele falou, cansei. Cara, a partir do momento que ele diz, cansei, que ele foi jogado na Baia, você espera realmente que ele jogue com o Zé Love com o Sidney? Não é nem isso que eu digo. Ele começou a falar mal deles antes da Baia. Antes desse movimento. O outro lado, o Sidney e o Zé Love não sabem das coisas que o Albert estava falando. Porque, assim, entendo o seu ponto de vista, mas eu vou botar uma outra opinião diferente. Por favor. Porque, pra mim, o Albert foi um extremo traíra. Porque, na hora que ele precisou do apoio do grupo do Zé Love, onde todo mundo achava que o Zé Love era o favorito, o senhor Albert estava lá bonitão. E aí eu te pergunto, ainda mais pra quem assistiu o Power Couple 6, que ele fez algo parecido com o casal Brenda e Matheus. Será que o Albert, se fosse tão corajosão assim, por que ele não começou a jogar lá atrás, senhora Mônica? Por que ele não fez esse movimento? Mas, amor, uma estratégia de traíra. Pra mim, eu, se eu tô num grupo, se eu sou o Zé Love, aí tá lá um monte de gente embaixo da minha asa. Não, o Zé tá aqui, ó. Não, mas eu entendo o lado do Zé Love com isso. Dá pra entender. Eu não tô dizendo que foi, que é lindo o jogo do Albert. Não tô dizendo isso. Mas, Cairo, me fala. Como é que uma pessoa vai estendendo o jogo se ela não se rebelar contra os dois campeões? Não, eu concordo. Precisou. Não tô dizendo... Ah, tô torcendo pro Albert. Não, mas eu torcia muito pra que esse movimento acontecesse dentro da casa. Alguém precisava fazer. E como tá muito polarizado, tipo, não tem ninguém sem grupo. Ou tá no G4, ou tá no grupão. Qualquer pessoa que se movimentar vai ser a traíra. Qualquer pessoa que sai... Depende. Não, depende. Mas vamos lá. Depende. Tem que poder ir sair. Se eu tô num grupo junto contigo dentro da fazenda. Tá. Ela fala assim, cara, a Mônica vai ganhar porque é Mônica, 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 o povo briga com ela, ela briga com o povo e eu tô aqui de planta. Tá. Eu ia chegar a Mônica, ó. Negócio seguinte, velho. A gente tem amigos e amigos de negócio à parte. Vou jogar sozinho. Se eu precisar, eu vou votar em você. Por que que ele não chegou no celular e falou nunca isso que eu tô te falando agora? Não, ele falou isso no ao vivo. Pô, Mônica, aí é que tá... Esse é o meu ponto de vista. Você falar no ao vivo é a maior trairagem que tem, velho. Pô, tu ia esperar... Eu ia esperar chegar no ao vivo pra falar pra você, ó, Mônica, a gente não é melhor amigo, mas a gente tá aqui no mesmo grupo. Quando você precisou de mim, quando você precisou de mim, porque chegou do paiol, todo mundo achava que eu era o favorito. Pra você foi extremamente confortável ficar num grupão, pra ser salvo no resta 1, pra ter a proteção de votos, se juntaram contra o Sacha, todo mundo bonitão, mesmo discursinho pra votar no Sacha. Aí agora você tá achando que eu tô favorito, tu vai pegar e vai me expor no ao vivo? Vai falar, ah, tá de sacanagem que é a minha cara, né, meu parceiro? Tu é traíra. E se eu sou o Zé Love, eu ainda aponto o Albert na próxima dinâmica, caso o Zé Love volte. Bom, mas por isso eu achei sensacional. A mesma coisa que fizeram com o Sacha. Mas eu gostei disso. Não, eu gostei pelo lado do entretenimento, só que me colocando na posição do Zé Love ou do Sidney, eu... Não, é uma... É uma caca. É. Só que assim, ó, o Sidney, aí ele tá... É a mesma coisa, desculpa. O Sidney não...